. . . E aí É velho forte, olha que legal. E parece isso também. 70 O solão lá melhor é um recalho de 70 Não dá Aí tem outro 30, novo Não Vai mais bate no cara velho Não dá cara, ele começa a bater, não tem como rebater pra cá Vai meter um 30, né? Desculpa, sim Vamos equipar dos caralho Mano, o Oliver foi com esse óculos aí e ficou muito louco, velho E aí Preender um cara pra trás x e pronto Caralho, cara O cara bate pra caralho Dá trade, golpe, rompe trade Como não é? Como, velho É muito fácil fazer e ridículo Eu também concordo A única coisa difícil do combo é porque a habilidade de prender no chão é a gente não te fazendo Tirando isso aí, eu não faço pra você, é ridículo O cara O cara Ele tem que prender você naquela bola que fica, depois ele usava a free copy gate pra você ficar preso? O que? É só ele apertar um botão pra ficar, é só ele fazer uma habilidade pra ficar preso? Cara, é pra, é tipo Pra trás e pra baixo eu fiz É, é que eu fui que prendo O dia você é todo dia Pra ficar preso, mas ele não precisa prender você aí antes em nada, né? Não, depois que ele prendeu tem que apertar o R2 Ô, não sei o que você fez, figurou o R2 Faz o que? Nossa senhora, olha aí, olha o dano É, esse aqui aí é ridículo Ah, se fudeu Pula ali em cima, taca uma gole nele Ah, velho, ele vai aceitar uma forrada em mim aqui pronta, velho Encolhendo Ah, meu deus Alala, 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 meeeeeee Paga 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 isso aqui, né? Paga 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 Eu não sei fazer nada com o átomo, cara. O átomo? Tá jogando de átomo agora? Tá tomando. Caralho, cara. É isso, cara. Não sei definir a soma. Ah, se você bater em baixo, eu vou tentar tudo bem, meu Deus. Bater embaixo, o cara bate em cima, não me vejo, não adianta nada. Ah, aqui, olha. Cadê a pessoa de desistir? O que? Cara, você joga o supertório retagado. Esse e o Batman, dois retagados. Beleza. Cara, ele vai nem querer tomar um pó. Que brilho. Que brilho. Que brilho. Desculpa, cara. Foda aqui. Toda os os que desistam do personagem da mesma coisa. Cara, eu preciso aprender a descender. Eu preciso aprender. A única coisa que eu preciso aprender é descender o sombago de baixo, meu Deus. Tá bom. Não, mas isso é difícil. Eu estou melhorando fazer isso. Terminando do problema. Fiquei com ele! Não foi isso! É isso. Que merda da puta! Ah! O que? 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 Seguem pra toda a parede eu preciso Aí ao meio, não tem canto 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 Vem para o centro O que é isso que ele faz? É tipo, ele vai deslizando ele lá. Ele vai deslizando ele lá. Ele vai deslizando ele lá. Abaixa ele. Ele vai deslizando ele lá. Ele vai deslizando ele lá. Aí, acabou de chegar no meu e-mail. Sony Playstation, um presente de Natal. Aí, me deu um código. Só que é um tema. Aura. Saúdico. Aí, traンダホ. Aqui. Mulher gato, épico, beleza 's hmhm buch Bem, que além do這一 refém üz Frost assign 2 3 3 Eu vou fazer um ridículo. Pega lá. Eu queria fazer um ataque agora, mas eu lembrei que eu não entendo. Quem é isso? O que é isso? Ele não está morto! Ele está morto! Ele está morto! Nossa senhora. O que é isso? Não está morto! Ele é recordado. Muito bem. 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 cara, eu chego o pé dele eu chego o pé dele eu chego o pé dele Alisson, eu não consigo bater dele cara você é o botão velho que tem que ver? eu não to dando botão cara eu não me mexo cara ele não consigo nem usar o confronto o cara pode tá boa ali me estoura velho você tá bem amigo? vc 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 esse e o batman, esse e o batman, os únicos que eu não consegui fazer nada cara, igual que a boneca que eu vou desenhar, o feira era dele não cara, Atom e Batman, são os únicos que eu não faço nada, não consegui fazer nada Atom Atom não, cara o que ele acha? Atom não, cara Tchau, 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 tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL